Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank integrando a sua plataforma com a Aze Invest. Exatamente isso. Os investimentos Nubank junto à sua corretora Aze Invest. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, vamos à nota onde o Nubank está integrando a sua plataforma do seu banco digital junto à Aisinvest. Veja. Nubank anuncia primeiros passos da integração com a Aisinvest. O Nubank concluiu todos os trâmites jurídicos para a aquisição da Aisinvest e os primeiros movimentos de integração das marcas. A corretora ganhou um novo lobo para se chamar Aisinvest by Nubank. Além disso, o Fernando Miranda, CEO da Aisinvest, passa a liderar toda a área de investimentos do Nubank. A Aisinvest by Nubank tem mais de 1,6 milhão de clientes, 26, bilhões de ativos sob custódia e somadas duas estruturas, são mais de 680 pessoas que compõem a área de investimentos do banco digital. Sempre compartilhamos da visão de democratizar o acesso a investimentos no Brasil. Então, é bastante natural que haja esse endosso do Nubank e a Aisinvest e que seja refletido numa nova marca como primeiro passo, afirma em nota a Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. O enorme crescimento do Nubank nesses oito anos de atuação revela o grande potencial do que podemos construir com a variedade de produtos da Aisinvest, diz Fernando Miranda. Por enquanto, as duas marcas permanecem com experiências, aplicativos e equipes de atendimento em estruturas diferentes. Agora, com o controle da Aisinvest, recentemente o Nubank também anunciou o início dos testes da sua primeira experiência para investimentos em seu aplicativo com três fundos multimercados. No aplicativo do Nubank, alguns clientes já estão recebendo a novidade no aplicativo, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, onde você terá a opção de clicar para migrar para a Aisinvest. Clicando em Aisinvest, você será transportado para a plataforma Avulsa, não dentro do aplicativo por enquanto. Então, você clica, entra um novo aplicativo, no caso da Aisinvest, by Nubank, e dentro do aplicativo Aisinvest by Nubank, você tem as opções, como por exemplo, de fazer empréstimo, caso esteja disponível para você, e também fazer investimentos junto à previdência, junto à renda fixa, renda variável, da Aisinvest by Nubank. Leandro, eu pago alguma coisa para poder fazer essa migração da conta do Nubank junto com o Aisinvest? De jeito algum. É só você clicar no botãozinho, caso seja convidado, você clica, você é transportado para o aplicativo da Aisinvest, e ali você faz o cadastro, se você não tiver, e aí sim poderá fazer os investimentos junto à corretora Aisinvest by Nubank, que é o seu novo nome agora, conforme dito aqui em nota. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe de dar aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, cartões de crédito alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Lucha. Para quem não sabe, o Nubank mudou também o logo do cartão, agora o cartão do Nubank, o roxinho, ele está com um design diferenciado, mais leve o roxo, e agora você pode também pagar com a tecnologia Contacless, por aproximação, pelo verso, né? O Contacless veio no verso do cartão, Gold, o seu nome, você pode pagar por aproximação. Fazer um teste aqui para vocês verem, usando o cartão do Nubank na versão crédito, e aí você vai virar o cartão, antes é a frente, agora é atrás, você faz assim, você encosta o cartão, e aí terá a opção da compra realizada com sucesso. Pronto, passou a vendinha, ok, a venda realizou, então está aqui, que eu passei a operação, e finalizar, beleza? Pronto, usei o cartão do Nubank, pela tecnologia Contacless, por aproximação. Leandro, vale a pena eu fazer essa mudança para a Easy Invest? Lembre-se, hoje o Nubank, para quem não tem essa mudança do aplicativo para a Easy Invest, o dinheiro parado rende 100% do CDI, esse é o único produto que você tem com o Nubank neste momento. Caso você seja aprovado para clicar aí, junto à conta da Easy Invest, você terá aí previdência, renda fixa, renda variável, você pode vender o que você quiser, junto com a corretora, dentro dos produtos que a corretora trabalha, tá certo? Que é a Easy Invest by Nubank. Já se você foi convidado para testar três novos fundos junto ao aplicativo do Nubank, direto ao aplicativo do Nubank, você então poderá fazer diretamente pelo aplicativo do Nubank esses três novos fundos, tá certo? Mas neste momento, somente clientes convidados, que estão testando esse modelo, e os clientes que aparecem a opção para transferir para a Easy Invest, tá certo? Então o Nubank, mais uma vez, sai aí disparando agora em investimentos, junto com a sua corretora, e mudou o nome para Easy Invest by Nubank, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, vamos para o seu abraço então? Lucas Santos, um grande abraço, Douglas Bernardinho, um grande abraço, Ela Alencar, um grande abraço, Felipe Ribeiro, um grande abraço, Tiago Carvalho, um grande abraço, Rafael Damião, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo, fiquem com Deus. Tchau.